Um, dois, três Os meus sonhos Eu procuro acordar E perseguir Meus sonhos Mas pra realidade que vem depois Não é bem aquela Que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu espero sempre mais De ti Por isso hoje Estou tão triste Porque querer Estar tão longe De poder E quem eu quero Estar tão longe Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais A minha vida Eu preciso mudar Todo dia Pra escapar Da rotina Dos meus desejos Por seus beijos Dos meus sonhos Eu procuro acordar E perseguir Meus sonhos Mas a realidade Mas a realidade Que vem depois Não é bem aquela Que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Tão triste Porque querer Estar tão longe De poder E quem eu quero Estar tão longe Longe de mim 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 Pitty Obrigada Maravilhoso Matou a pau? Maravilhoso Valeu A Pitty faz parte de um cenário em Salvador Que é maravilhoso Que já rendeu pro Brasil Roqueiros maravilhosos e radicais Como Raul Seixas, Marcelo Nova em Camisa de Vênus Bad Piles, fala outros nomes aí Dois Sábados e Meio, Lisergia, Úteros em Fúria Trítor, vou ficar a noite inteira falando de banda Essa é a cena de rock mais radical E das mais autênticas que tem no Brasil Valeu, Ira Aplausos Aplausos Aplausos